O tipo de gente é o que? Livres e terríveis na mesma frequência Rolando uma flor com um acidono em pouco Dois inredutíveis, muita saliência Botando o teor na mente do invejo Nós que direciona o tal do assombroso Bota pra vida e a sombra vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pra nós se tornar criança Faz de mochilinha, mas também é o toque Diferenciada pra cara é meu pão Se tem de gracinha, ela saca da Glock Faz Glock e até pedi perder Ela é mó chave, eu também, aí futeu Vários abiscos na pele, cabelo azul Os de atrás, fuma dos coxa, nós deu Eu reduzi, nela rindo, eu parei na sua Precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livre de terro, vem na mesma frequência Rolando uma flor com as de tome fogo Cozinha do TV, muita saliência Volta no teu, na mente do invejoso Livre de terro, vem na mesma frequência Rolando uma flor com as de tome fogo Cozinha do TV, muita saliência Volta no teu DJ Oh, oh, max Vem na mesma frequência Rola numa flor com as de tome fogo Prozinha do TV, muita saliência Volta no teu, na mente do invejoso Nas que direciona o tal do assombroso Quando a facita é a sombra vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pra nós se tornar criança Faz de mochilinha, mas também é o toque Diferenciada pra cara é meu pão Se tem de gracinha, ela saca da Glock Mas Glock até pide perder Ela é mó chave, eu também, aí futeu Vários abiscos na pele, cabelo azul Os de atrás, fuga dos coxa, nós deu Eu reduzi, nela ri, não parei na sua Não precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livre de três, vem na mesma frequência Rolando uma flor com ar, se tome fogo Cozinha, eu tive muita saliência Voltando eu na mente do invejoso Livre de três, vem na mesma frequência Rolando uma flor com ar, se tome fogo Cozinha, eu tive muita saliência Voltando eu E aí, quem fã que sabe? Vigador caro, só lançamento avaliado em nós Tchau, toma